Ei, meu Deus, ei, ei, não me fazem isso. Tenho a palavra agora ao Sr. Deputado, Manuel Costa, equipe do Partido Unido. Muito obrigado, excelentíssima. Sr. Presidente da Assembleia Nacional, excelentíssimos deputados, representantes do titular do Poder Executivo, Sr. Presidente, acompanhando o debate deste espaço onde me encontro, infelizmente chego à conclusão que não aprendemos com os erros do passado. Continuamos a nos acusar, mutuamente. Fés deixou de fazer. Ninguém está aqui a buscar as razões profundas do povo se manifestar. O MPLA ignorou isso tudo. O grupo parlamentar do MPLA nunca teve a coragem de trazer aqui o debate sobre o excesso da polícia, que vitimou mais de 150 pessoas no mandato do presidente João Manuel Gonçalves Lourenço. Ninguém, ninguém falou do inocenso de Matos, foi baleado de fronte, o hospital Amémico Boa Vida, daquele imortal que foi agravida pela polícia e depois perdeu a vida. Ninguém disse nada. Ninguém teve a coragem de dizer que o presidente não foi honesto com a nação angolana quando disse que ia reduzir o preço da gasolina e, em menos de um ano, alterou o preço. Este é que é o problema, Sr. Presidente. O presidente prometeu que ia estabilizar a nossa economia. Está estado, Srs. Deputados. Não, nem o nosso salário serve para fazer grande coisa. Imagina o salário de uma agente da polícia nacional que é obrigado a partir com violência contra seus irmãos. Este é que é o problema no país, Sr. Presidente. Temos que ter coragem de parar, pensar no país e sacar-lhes muito para o desenvolvimento. Deixar-nos, de nos acusar mutuamente. Também convido a Sra. Presidente, enquanto militante do MPLA, e vejo o Ministro do Estado, também militante do MPLA, analisar com alguma profundidade a violência contra o vosso partido. É preciso buscar as causas. Que eu reconheço e acho que não devíamos partir por aí. Não é o caminho. Mas nós somos a pessoas. Este ódio, cada vez mais pelo MPLA, vai crescendo. Por quê? É a investigação. Eu acho que não, Sr. Presidente. O problema é a fome. O problema é a fome. O problema é a expulsão. Este é o que é o problema. E se nós formos com as pessoas para analisar... Temos um pedido do ponto de ordem do deputado Funda-Sagun, Sr. Chudor. Sra. Presidente, muito obrigado por esse ponto de ordem. O deputado Equicui começa com uma narrativa a pedir que nós, enquanto deputados neste início, não tenhamos aposações comuns. No entanto, ao decorrer da sua narrativa, vai acusando. Só o deputado Equicui esqueceu-se. Que quando o deputado Pedro Neto perguntou ao deputado Sabinhala sobre a vandalização das infraestruturas do partido MPLA, o deputado Sabinhala disse, cacagoricamente, no meu tempo, isso não aconteceu. Foi no tempo de quem? Por isso mesmo, estamos aqui a ver qual é a estratégia. Sr. Presidente, vamos pedir que não nos acusemos. Este município é o santuário da democracia, como disse a nossa vice-presidente. E vamos avançar, deputado Equicui. Nós temos que construir, enquanto jovens, nós temos que construir um país em que os direitos fundamentais e garantias dos cidadãos sejam exercidos, mas exercidos na base da salvaguarda de direitos terceiros de boa fé. Muito obrigado. Muito obrigado, Presidente, e peço desculpa que não quero amassar aqui os meus colegas. Era só para corrigir o que o deputado Vuna mandou em relação a mim. Claramente que não me disse o que eu disse. E eu gostaria de pedir ao deputado Vuna que fosse pelo menos honesto. Eu não disse que não aconteceu no meu tempo. Eu disse que eu estive em UANA, a resposta pela manifestação, pelo UANA. A resposta que dei por causa da questão do autocarro da UANA. E eu não tenho elementos para poder sustentar aquela situação. Então, não me disse que não há a manifestação no meu tempo. Obrigada, Presidente. Sim, mas o deputado é o que pode continuar. Muito obrigado. O Vunda, meu colega, deve estar com saudade do nosso tempo da MFM. Muito obrigado por recordar neste tempo. E, Sr. Presidente, O problema é este. É que nós não conseguimos buscar as causas. E estamos sempre nas acusações permanentes. Meu amigo Vunda, se o MPLA tivesse provas contra mim, eu estaria preso. Não tenho dúvidas. Vocês iriam me retirar o mandato. Não haja dúvidas. Não haja dúvidas. Vocês não retirariam o mandato. Eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, se existirem provas contra mim, meu caro amigo, eu desafio a abrir um processo de crime contra mim. Porque eu sou um criminoso. E um criminoso não pode estar aqui. Portanto, é um desafio que eu deixo para si. Agora, a reflexão que eu estava a fazer é importante que seja considerada. A violência contra o MPLA não é boa. Ela existe. Não é inspirada pela unidade, Sr. Presidente. É a crise social. A fome deste país. É só isso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Acorda cedo. Põe o pé na estrada. Deixa o filho em casa com a alma à vontade de voltar para casa. Quando chega à praça.